Querido Espírito Santo, incendeia-me com o fogo do céu, para que eu possa de verdade ser luz no mundo e sal na terra. Se tu não vieres a mim, Espírito Santo, não estarei acesa e, infelizmente, morrerei na minha escuridão. Ilumina-me, pois, para que eu viva e proclame o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, trazido por São Lucas, capítulo 9, dos versos 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse aos seus discípulos, Prestai bem atenção às palavras que eu vos disse. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. E é interessante, porque penso que prestaram atenção, mas não entenderam. Não é assim conosco também? Quantas vezes escutamos a palavra, escutamos as parábolas e ficamos sem entender realmente o que Jesus quer e queria dizer. Porque toda a palavra de Deus é direcionada ao coração humano. E porque eles não entenderam, e nós hoje muitas vezes também não entendemos o que Jesus está querendo nos dizer. A eles, naquele momento, lhes faltava a vinda do Espírito Santo. Foi através da vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Que lhes foi abertamente o entendimento. E eles puderam compreender muito do que Jesus lhes tinha dito. E hoje, por que não entendemos o que Jesus nos diz? Ou por que nos fazemos de desentendidos? Ou por que fugimos da palavra? Será que é porque não nos está faltando o Espírito Santo? Será que é porque não estamos num perene Pentecostes? Por que não entendemos? Por que não queremos? Porque nos falta verdadeiramente o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá e nos alarga no entendimento e na vivência da palavra de Jesus. Este tão esquecido, tão ignorado, nós precisamos buscar, entender, desejar imensamente o vinte Espírito Santo. Acendei em nós o fogo, a luz do céu, a sabedoria, o discernimento, a coragem, a maturidade do amor. Tudo isso é reservado ao Espírito Santo. Jesus nos trouxe toda a palavra, mas ela só adquire vida, só se torna fogo, só se torna fruto em nós e através de nós, pelo Espírito Santo. Por isso, digamos incessantemente, vem Espírito Santo, vem depressa, vem Espírito Santo, transforma a face do meu coração, transforma a face da minha história, transforma a face do mundo, vem Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.